Essa poderosa não para, já já a gente vai falar dos novos trabalhos dela, mas vamos começar por um que tá reprisando agora, que eu vi que você já chegou, você já tava aqui ó, um pouquinho e pouco, Tati Machado, bom dia Tati Machado, o programa tem que ir até o Jornal Nacional, gente, fica aqui, mas olha gente, bom dia pra todos que estão acompanhando o encontro, tô aqui hoje pra falar o que? Um pouquinho de a favorita, que tá passando no Vale a Pena Ver de Novo, essa semana inclusive Zé Bob descobriu que Donatella estava viva. É, isso aí foi um choque, foi um choque porque Donatella, coitada dessa mulher, meu Deus do céu, que sofrimento, foi injustiçada, né? Não, e ela começou linda, com o cabelão rico, depois o cabelinho ruimzinho, ficou pobrinha, humilhada, desaplaudida, ai coitada. Ficou da relação com o filho, é, e agora vai descobrir mais pra frente um pouco o filho, que vai ainda, vai incendiar o negócio aí, nossa senhora, essa novela é demais, eu sou louca. Você lembra da sensação gravando a novela? Total. Porque sua vida parou naquela época. Amor, eu gravava 19 horas por dia. Gente. Teve um dia, vou contar pra vocês esse segredo, que eu dormi na cama da Ana Maria Braga, dentro do Projac, porque eu não tinha tempo de ir pra casa. Ou eu dormia no amarelinho, que era um motel que tinha do lado do Projac. Sim. Ou eu dormia na cama da Ana Maria Braga. E eu liguei pra ela, falei, eu posso, eu tava maquiada, dormi maquiada, levantei, tomei banho daqui pra baixo e voltei maquiada às seis da manhã. E vem cá, Oswaldo, você gosta de ver, assim, os trabalhos que você fez? Você gosta de assistir a novela? Você sabe que antes eu não gostava, agora eu gosto. Sabe por quê? Porque eu me acolhi, a maturidade traz isso. Eu me acolhi porque é uma novela que eu fiz há 12 anos atrás. Ou quando eu vejo A Tancinha, do Sassaricando, que eu tinha, foi em 88, eu não tinha nem um terço da experiência que eu tenho hoje. É completamente diferente. Então, assim, eu acho que se acolher, se abraçar e ver aquele momento que você tava vivendo também, como atriz e como pessoa, É muito legal. Mas a favorita pra mim é um divisor de águas, né? É um grande personagem. A última vez que ela teve um encontro, que eu falei com ela, ela tava com os vídeos dos 50 anos mais, né? Falando de maturidade e tal. Tava lançando dois livros, não era um. Eram dois livros. A moeda é grande, né? Tudo assim, em Cláudia era um espetáculo, um choque. E agora ela tá com um projeto novo. Descobri quando encontrei Cláudia na academia. Foi, porque a gente também transporta. A gente transporta lá, entendeu? E aí o que é projeto novo? E eu sei que você tá sabendo também que você não é boba nem nada. Gente, teremos a partir de amanhã. Cláudia Raia, apresentadora, respeita! Ela é a nova apresentadora da nova temporada do Decora, programa do GLT que estreia amanhã. E deve ter sido um momento incrível também. Muito legal, porque assim, eu sou uma comunicadora da vida, assim. Sempre fui. Quando criança, eu fazia programa na escola, eu entrevistava todo mundo. Eu sou uma comunicadora, eu gosto. Então, eu sempre fiz muita coisa ao vivo na Globo. Né? Apresentei muitos programas ao vivo. Globo de Ouro. Globo de Ouro, Anos, Roberto Carlos. Enfim, fiz muita coisa mesmo. Mas a carreira de atriz sempre me consumiu muito. E eu sempre fiquei meio dividida. Divididinha. Divididinha. E aí, eu comecei a... Quando eu cheguei no meu segundo ato, que eu falo com meus 50 anos, é o começo do meu segundo ato, eu comecei a me dar essa vontade. E eu comecei a fazer isso no meu Instagram. Né? Que eu falo muito com as pessoas, eu me comunico muito. E comecei a perceber que era isso que eu gostava também de fazer. Além de produzir, além de atuar, dançar e cantar, eu adoro me comunicar. É a prova de que a gente pode ser o que a gente quiser e fazer o que a gente quiser também. Claro, eu não sou jornalista, não sou uma profissional disso. Eu tô ali treinando. Mas é, primeiro, um assunto maravilhoso. Eu passei 40 anos da minha vida dentro dos cenários de novela. Então, o Decora a Vida de Novela é isso. Você pedir, né, pra mudar o ambiente da sua casa. Inspirado. Inspirado na novela, sei lá, Amor de Mãe, no personagem da Thaís Araújo. Então, aí é muito legal. Eu quero também transformar, eu quero transformar um cômodo. Aceita mais um aí pra transformar. Mãe, se comunica com a gente, a gente vai. Não pode deixar, então demora, gente. A partir de amanhã no GNT.